Bom dia! Hoje são 24 de outubro de 2023, terça-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil. Vou mostrar mais um pedacinho de Brasília, o Jardim Botânico, Jardim Botânico. E aqui a entrada do Jardim, o Belo Jardim Botânico. Ali a rodovia, ali vai para a penitenciária Papuda. E aqui a entrada, a bela entrada aqui do Jardim Botânico. Muito bonita aqui, gente. Jardim Botânico, não é o Jardim Zoológico. O Jardim Zoológico, vou mostrar aí outra vez. Em outro momento, aqui é o Jardim Botânico, um lugar maravilhoso. Aqui só fecha as segundas-feiras. É aberta aqui de terça a domingo. A entrada apenas, bem baratinho, apenas R$ 5,00 por pessoa. R$ 5,00 apenas. Com R$ 5,00 você não compra nada. Então, vou mostrar aqui o Jardim Botânico. Aqui é uma área muito grande. Vou mostrar apenas algumas partes aqui, mais procuradas aí pelos visitantes. Jardim Botânico, muito bonito aqui. Aqui é a entrada. Aí, os banquinhos. Aqui, ali a saída e ali à direita a entrada. Aperto aqui de terça a domingo. Só fecha a segunda para limpeza. Aí, Jardim Botânico de Brasília. Lugar muito bonito. Aqui as pessoas, às vezes, fazem café aqui pela manhã. Ficam na área lá do café. Coisa muito bonita aí, ó. A entrada aqui, ó. Bonita, hein? Aí, ó. Então, vamos conhecer um pouquinho aí, ó. Não o jardim por completo, né? Porque aqui é grande. A área é grande. Muitas trilhas. Então, se você mora em Brasília, você gosta de caminhar ou de pedalar, né? Bicicleta. Aqui é excelente, viu? Trilhas muito longas. Você vai adorar isso aqui. E aqui, lá dentro, existem banheiros. Olha aí. Muito bonito, ó. Lá existem banheiros. É, vou mostrar. Lanchonetes, restaurante, ó. Muito bonito aqui, ó. Olha lá. A entrada ali, ó. É a saída à esquerda. Jardim Botânico de Brasília. Uma maravilha, gente. Muito bonito aí, ó. Muito bonito. Vamos aí. Aqui, gente, ó. Que coisa linda aqui, ó. Estas árvores, ó. Aí. Olha aí. Aqui, ó. Olha aí, ó. Bonito, hein? Vamos lá. Aí. Vamos mostrar mais algumas partes bonitas ali, ó. Vamos aí, ó. Mais pessoas ali, ó. Aqui é comum, viu? As pessoas virem pra cá. Tem contato direto aí com a natureza, né? As crianças ali, ó. Um grupo ali de crianças ali. Olha aí. Olha aí. Escoteiros mirins, ó. Olha aí as criancinhas aí. Vamos lá. Professor ali explicando ali. Professor ali explicando as plantas ali pra... Um pouquinho aí das plantas, né? Vamos ali, gente. Ó, mais aqui um espaço bonito. Então, é isso aqui, ó. Jardim Botânico. Você que mora aqui em Brasília. Se você quiser um dia tomar um café aqui pela manhã. Naquela área lá que foi mostrada aqui por mim, ó. Aí você marca aí e vem tomar um café aqui, ó. É pago, né? O café. Mas é em contato com a natureza, né? Todo mundo sentado no chão. Um café bem rico. Então, aqui, ó. Aqui mais um espaçozinho aqui no Jardim Botânico, ó. As pessoas caminharam aqui, meu bonitinho, ó. Nada aqui, gente. É abandonado, ó. Tem cuidado, ó. Ali, ó. É um restaurante, ó. Olha aí. Você vem aqui, ó. O Jardim Botânico. Aí você tem aí, ó. Boa estrutura aqui, ó. Comida boa. Restaurante bom, ó. Aí. Você tem lugares aqui pra você descansar um pouco. Tirar fotos. Aqui, ó. Água límpida, ó. Ali nada de sujeira não, viu, gente? Aí são folhas, natureza aí, ó. Aí. Muito bonito, ó. Olha aí. Né? Aqui. É bonito. E aí? Aí. Nada aqui é abandonado, hein? Aqui. E outra coisa. A visita aqui é praticamente gratuita, né? De graça. Porque é apenas cinco reais por pessoa. Entendeu? Então, se você mora aí em Brasília, ou você está conhecendo Brasília, venha conhecer aqui o Jardim Botânico. Bonitinho. Você paga apenas cinco reais para entrar, ó. Cinco reais. Cinco reais você não compra nada hoje praticamente, né? Então, veja aí, ó. Bonito aqui, ó. Vamos para cá. Mais uma pontezinha ali, ó. Olha lá. Aqui, ó. Pessoal, aí vai... Ali é lanchonete e restaurante ao mesmo tempo, ó. Lanchonete e restaurante. Aqui, ó. Pontezinha de madeira. Aí. Bonito. Peixezinho aqui, ó. Olha o peixezinho aí, ó. Olha o peixe aí, ó. Aí. Vamos aqui. Olha. Mais uma... Tantinha aqui, ó. Jardim botânico Muito verde E aqui há muitas trilhas Se você gosta de Se você gosta de caminhar E de pedalar Bicicleta Se você gosta Então pode vir aqui que você vai amar Porque aqui há muitas trilhas Bem longas Então para quem gosta de caminhar aqui E pedalar Pode vir aqui ao Jardim Botânico Que vai amar Muito verde Olha lá o restaurante lá Lachonete e restaurante ao mesmo tempo Olha lá Mais bonitinho aqui gente Verde Vamos para cá Mais um cantinho aqui Aqui é muito frequentado Muita gente Todos os dias Você vê hoje terça-feira E agora são o que? São 10 horas da manhã Terça E muita gente aqui já Imagine na paz da tarde E imagine no fim de semana Aí é lotado Mas não lota Porque é um lugar muito grande É bom Gostoso Fica aqui Olha aí Vamos para cá É bom né gente Ter contato com a natureza Ouça aí o canto do pássaro Olha aí o que lindo Canta porra Canta porra Obrigado Obrigado E aí Olha o mais bonitinho aqui gente Muito verde É Aí ó Olha aqui ó Vamos lá Vamos aqui ó Bonito né Aí Jardim Botânico de Brasília Hoje terça-feira Dia 24 de outubro de 2023 Precisamente 11 horas Daqui a pouco estou indo lá para a cidade de São Sebastião Mostrar o 12º restaurante comunitário 12 até agora Do Distrito Federal Vamos aí mostrar mais lugares aqui gente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui ó Muito bonitinho aqui Muito bom Um lugar maravilhoso para você descansar aqui Ter contato com a natureza E aqui gente ó Mais um pedaço aqui ó Do Jardim Botânico Aqui o chamado Jardim Japonês Ó Como é bonito aqui ó Jardim Japonês Aqui gente ó Bonitinho aqui ó Aí Jardim Japonês Aí Existe lá Já mostrei né Está em meu canal aí Existe um Jardim Japonês Também muito bonito E mais bonito que este aqui É o Jardim Japonês Lá em Caldas Novas né Em Goiás Está aí no meu canal Já mostrei né Então mas veja aqui ó Um jardimzinho aqui também Bonitinho ó Ali Uma cobertura ali ó Aí O de Caldas Novas né Ali ele é mais bonito né Muitas quedas de água né Muitas flores É mais bonito que este aqui ó Mas este também não deixa de ser bonito né Aí Jardim Japonês ó Hoje Hoje Aí Aí ó Aí Aqui Encostar aqui um sino Tocando no outro aqui ó É um tocando no outro Aí Né Aí Opa Aí Jardim Japonês Aqui dentro do Jardim Botânico em Brasília Aí Aí Gente ó Bonitinho Bonitinho Aí Vamos aqui Vamos aqui ó Canto aqui dos pássaros Hoje né 24 de outubro Um banquinho aqui ó Aí Banquinho 24 de outubro De 2023 Terça-feira Sempre aqui movimentada ali ó O colégio ali é presente O colégio Elite Alunos Entrevistei alguns ali Eles vão aí pegar o vídeo Mais tarde ainda no meu canal Lá para as 5 da tarde O vídeo estará disponível ali ó Conversei com estudantes Do colégio Elite Lá do Guará onde eu moro Aí bonitinho aqui gente ó Aí E aí Aqui é o Jardim Japonês Dentro do Jardim Botânico Aí Muito bonitinho Aí Aqui Aqui ó Aviãozão aí lindo ó Aí Avião da Gol Tá indo pra Sobral ó Será Sobral ó Avião da Gol Aí gente Escadinha aqui bonitinha Aqui ó Pontezinha ó Linda Vamos aqui Vamos mostrando aqui mais né Aí ó Uma visão aqui mais Uma visão parcialmente aqui Panorâmica Aí Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aí Aí vamos ver mais um pedaço ali, vamos lá mais uma área aqui bonita aqui vamos aqui, brinquedinho aqui para crianças, patinetes aqui para crianças aí, criança chega aqui e vai brincar aqui de graça, paga nada após o uso, favor devolvê-los neste local patinetes, mais uma área aqui, cadeirinhas aqui para os visitantes visitante chega aqui e paga apenas cinco reais para entrar, só cinco fica sentado aqui ó, olhando aí para a água, olha lá, que bom ver aqui ó aí, lindo ó, aí, olha, ouça o som, é um passarinho ali rapaz, bebendo água olha a cor mais linda, olha ali rapaz, olha ali, bem em cima, bem perto deles olha que lindos, com sede ó, olha aí olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí que lindo dando água rapaz aí gente a área aqui é grande meu amigo jardim botânico aqui é grande você viu aí os passarinhos ali bebendo água é aqui mais jardins aqui gente como é grande ali é trilha ali é trilha bem longa olha aqui mais coisa aqui bonito então você que mora aqui em Brasília em qualquer lugar de Brasília do Distrito Federal venha conhecer o jardim botânico é lindo passar um dia aqui aí você almoça aqui venha conhecer, vale a pena contato com a natureza aí você almoça aqui, aqui existe tudo banheiro, restaurante, lanchonete aqui mais um jardim lindo aqui venha conhecer sair de casa ficar em casa o dia todo não dá tem que sair aqui ó tipo um labirinto aqui ó olha aí sair de casa vai viver rapaz a vida é curta tem que aproveitar a vida aí ó que coisa linda aqui ó viu aí? isso aqui em Brasília de graça a entrada é apenas 5 reais o que você faz com 5 reais? nada o que você faz com 5 reais? nada então venha conhecer o jardim botânico ó é aberto direto ó não fecha não você paga 5 reais fica aqui o dia todo faz piquenique aqui pode fazer piquenique ó não sujando? pode mas aqui existe restaurante também se você quiser comer aqui você come restaurante aqui ó um labirinto olha jardinzinho aqui gente que beleza aqui é uma área grande em área grande aqui ó não há como mostrar não há como mostrar aqui são várias espécies várias, várias milhares espécies de plantas aqui ó todas com nomes é o jardim botânico gente o jardim botânico de Brasília olha aqui que beleza que bonito olha aqui vamos aqui ó tudo aqui as plantinhas todas com nomes capuchinha o nome desta aqui ó capuchinha tudo com nome continua aqui ó capuchinha capuchinha essa aqui ó alfavaca anis alfavaca anis olha aqui todas com nomes ó aqui é maravilha conhecer o mundo das plantas aqui ó guiné o nome dessa planta aqui ó guiné aí ó esta aqui ó folha da fortuna aí e aí diz ó aí folha da fortuna que é uma planta medicinal ó viu aí gente olha aqui ó tudo é assim ó venha conhecer o jardim botânico aqui isso aqui ó cana do brejo ó cana do brejo olha aí é uma planta alimentícia olha aí medicinal e aromática ainda ó cheiro viu aí então aqui ó guaco outra planta é assim ó todas aqui ó olha que guaco aí ó outra olha aí tudo aqui é numerado e tudo aqui com nomes então você vindo aqui conhecer o jardim botânico você tem aí você vai conhecer muitas plantas né para que elas servem entendeu é além disso você está num dia aqui tranquilo um lugar maravilhoso em paz olha aqui só você só ouve o canto dos pássaros ó só o canto dos pássaros então venha conhecer aqui ó o jardim botânico fica aqui perto do lago sul você vem ali pelo lago sul aqui e 23 no lago sul aí você vira à direita onde está a empresa Neo Energia aí você na QI 23 do lago sul você vira à direita depois da empresa Neo Energia é aqui você já sai em cima do em cima do aqui do jardim do jardim botânico entendeu venha conhecer vale a pena saia de casa saia de casa ficar em casa o dia todo não dá tem que sair sair vamos ver ali mais um pedaço lindo ali ó olha aí aí vamos aqui ó aí é aqui é bonito demais vale a pena aí ó olha que bonito aqui gente ó olha aqui a entradinha aqui ó vem de lá todas as plantas aqui ó com nomes ó esta aqui ó é a cavalinha ela tem fins medicinal e alimentar olha aí alimentício também ó tudo aqui com nomes bom dia mestre bom dia ei bicho lugar bom aí aqui é o jardim sensorial o nome ó olha aí ó jardim sensorial o jardim sensorial é uma coleção de plantas de uso tradicional na cultura popular são plantas medicinais aromáticas ornamentais condimentares e comestíveis viu aí aí ó Deus sensorial garden o jardim sensorial águazinha aqui pra beber ó de graça não paga nada ó aí água gelada gelada e natural ó maravilha rapaz venha conhecer o jardim aí aqui ó mais um espaço aqui ó que é o jardim sensorial ó muito bom gente aqui ó que beleza ó não é? aí que beleza aqui ó vamos lá aí ó aí aí que legal ó aí jardim sensorial aqui jardim sensorial aí gente bonito aqui ó silêncio só eu aqui estou poluindo o ambiente falando ó silêncio aí jardim sensorial dentro dentro aqui do jardim botânico ó aí ali coruja ali ali é um gavião né aí muito bonito aqui aqui ó ali olha aqui que lindo parece até um animal ali rapaz verdadeiro a pele é viu que lindo cara olha espaço lindo aqui bicho olha lá aqui gente ó o pelo aqui é verdadeiro viu esqueleto ali ó aí ó lindo a cobra a cobra aqui cara perfeita a cobra olha aqui aqui eu acho que é o guará é o lobo guará este aqui ó que lindo parece verdadeiro aí gente a pele é original viu aí olha aí que lindo cara muito bonito é rapaz olha aqui pássaros estou aqui dentro do jardim sensorial que fica dentro aqui do jardim botânico de Brasília viu aí aqui é aqui ó olha lá vamos pra cá beleza os banquinhos aqui vamos subindo vamos subindo vamos subindo vamos subindo aí aqui a gente animais ó em conserva cobra aqui cara do tamanho dela aqui cascavel uma cascavel ó aí cascavel vixi aqui uma jiboia ó cobra grande ó jiboia aqui uma cobra flaza coral ó cobra coral vixi uma das mais venenosas é mais cobra aqui ó vixi vamos pra cá aí os anacnídeos ali olha aqui mais bonito lindo olha aqui vamos pra cá as borboletas aí as borboletas muito bonito gente muito bonito aqui ó esqueletos aqui ó de animais aí onça olha aí sussuarana aí lobo-guará ó cabeça dele aí aqui muito legal muito legal mesmo jardim sensorial dentro do jardim botânico de brasília e aqui ó vamos lá e aqui há mais coisas viu gente é aqui é muito grande aqui as madeiras ó vê aí aí as madeiras ó é olha aqui lindo lindo vamos pra cá aqui ó belo 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 muito bonito muito bonito então vou sair aqui agora saindo aqui do jardim sensorial vamos ali agora filmar mais um pouquinho ali uma parte bonita também aqui tudo é lindo viu tudo aqui é lindo tudo aqui é lindo e aí ó aberto todos os dias a entrada cinco reais apenas a pessoa paga cinco reais o que é que você faz com cinco reais nada absolutamente nada cinco reais você entra aqui o que mais nada se você parar num lugar aí pra tomar uma coca-cola e um pão de queijo cinco reais ainda essa quantia não vai dar não vai pra você tomar uma coca-cola e um e um pão de queijo com cinco reais você não faz isso aí ó mais uma parte aqui do zoológico zoológico não cara desculpe do botânico aí jardim botânico depois eu vou filmar jardim zoológico lindo o jardim zoológico em Brasília vários animais isso aí ó mais um espacinho aqui gente ó muitas plantas aí dentro aí ó está fechado aí no momento aí muito lindo hein então é isso aí mostrei a vocês um pouquinho aqui um pouquinho aqui do jardim botânico viu aí muito bonito ali é uma casa ali que é uma ali é ali bom dia senhores tudo bom artesanato botânico bom dia é isso aí gente valeu